O lago foi totalmente esvaziado. Teve gente que se assustou ao ver a cena. Eu achei muito estranho, né? Porque geralmente sempre tem bastante água, né? Mesmo tendo uma determinada quantidade de, às vezes, de sedimento nas laterais do lago, a gente sempre vê ele com água. E hoje eu olhei da sacada do prédio, vi sem água, achei um pouco estranho, né? Vim aqui dar uma conferida ver o que tinha acontecido. As máquinas estão construindo uma pista de terra para dar estabilidade e aí sim ser possível retirar todo o sedimento acumulado no fundo do lago. Esse vídeo, gravado por moradores, mostra alguns animais presos ao barro, peixes e tartarugas. Algumas pessoas tentavam fazer o resgate. Segundo a prefeitura, antes de esvaziar o lugar, a maior parte dos animais foi retirada e colocada nessa área com água. Apenas alguns teriam ficado presos na lama e foram resgatados posteriormente. Na outra ponta do parque, funcionários trabalham em uma obra de contenção. A bacia de contenção começou a ser feita no segundo semestre do ano passado e todo o trabalho, pedra por pedra, é feito à mão. A intenção é que todo o sedimento, todo o material que desça ali do córrego Cascavel pare aqui nessa barreira. Sendo assim, a prefeitura terá que fazer a limpeza desta área regularmente. Foi projetada essa bacia para se reter esse sedimento. Nas primeiras chuvas que nós vamos saber a evolução e o efeito que essa obra está trazendo aqui para o parque. Nós estamos já com mais de 80% dessa bacia concluída. Estamos na fase final dela e nós vamos desassorear a parte contemplativa do lago na parte lateral do lago, de um lado e de outro, de forma que não vai ter tantos transtornos assim como se imagina. O parque Cascavel foi construído em 2009 e valorizou a região, mas por várias vezes ficou tomado pela lama. Dessa vez, a esperança de quem mora aqui é que a obra resolva de vez o problema. Que fica bom, né? Que faça uma coisa boa, que fica beleza para a gente passear, caminhar. Eu acho que vai ser uma obra muito importante, porque realmente quando chove, esse sedimento que vem aqui da parte de cima, ele desce e acaba acumulando no lago e acaba ficando feio, tirando um pouco a beleza do lago, né? Realmente eu acho que vai ser uma obra boa quando estiver terminada. Vai cruzar os dedos para dar certo. Para dar certo, né? Mas vai dar certo sim. Obrigado.